Bom pessoal, esse é o primeiro vídeo do meu canal. Estou aqui para começar tratando de um livro que faz o estilo de livros dos quais eu comecei a ler na minha infância e adolescência. Que foram os livros de literatura fantástica, essas histórias que trazem bruxas, duendes, gigantes, vários seres mitológicos, princesas, reis, essa coisa toda tal do conto de fadas. Bem, o livro que eu trago para tratar com vocês é o Bruxas, Bruxos e os Feitiços Mais Cruéis que se Pode Imaginar. Bem, é um livro interessante, é um livro fininho, você consegue ler talvez em pouco tempo. Mas eu não li esse livro em um dia porque eu queria digerir cada uma dessas histórias. Cada história tem alguns significados bem pesados, bem complicados. Porque não é aquela história de princesinha que encontra o príncipe cantado, não é bem assim. Algumas histórias são um pouco macabras, algumas bem sinistras, com alguns finais... Como é que eu poderia dizer? Alguns finais não convencionais. Então, é um livro para você ler paralelamente a outra leitura que você esteja fazendo. Não vá ler somente esse livro porque você pode acabar perdendo... Pode deixar de degustar algumas coisas interessantes que esse livro pode trazer. Confesso que quando eu vi este livro na livraria, eu comprei pelo título. Eu achei o título muito interessante e muito a ver com as coisas que eu costumo escrever. Mas eu me enganei porque imaginei que a história fosse mais sinistra, mais sombria. E, no entanto, eram historinhas bem fabulosas, bem fantásticas, em que os animais falam, os objetos falam. Tem uma história, por exemplo, que a bruxinha, a princesinha lá, filha de um gigante, corta uma maçã em sete pedaços. E essa maçã, esses pedaços, ela distribui pela casa. De forma que, quando o gigante vai procurar ela, e o gigante pergunta, você já está dormindo? Aí um dos pedaços de maçã fala, não, eu ainda não estou dormindo. Ele faz uma segunda pergunta, esse outro pedaço de maçã, ele responde, não, eu ainda não estou dormindo. Um pedaço de maçã. O autor chama-se Joseph Jacobs, ele é australiano, e a maioria das histórias, apesar dele ser australiano, é na Europa. O cenário marcante é a Europa. Bem, talvez seja a Europa, para não fugir um pouco do estereótipo daquelas historinhas que se passam em grandes florestas, temperadas, Esse cenário aí, da Branca de Neve, enfim. Mas essas histórias são bem diferentes dessas histórias de contos de fadas que a gente está acostumado a vir, ouvir, assistir no cinema, nos seriados, por exemplo. O livro é muito bonito. Além do título que me conquistou para eu levar esse livro, por exemplo, foi a capa e aqui algumas páginas. Eu achei muito, muito, muito bonitinho. Muito bonitinho. E fazia muito tempo que eu não lia também um livro com gravuras, né? O livro tem algumas gravuras bem interessantes. Tem um aqui que eu acho bem sinistro, eu não marquei o livro. Ó, Deus. Mas tem um aqui que são As Mulheres de Chifre. É o título da história. As Mulheres de Chifres? Bem, o livro é muito bonito. As histórias são curtas, porém não são fáceis. Às vezes, entre uma fala e outra, você perde algum fato, algum detalhe, que seria super importante para a compreensão da história. A editora é a Martim Claré, apesar de que ela tem alguns problemas de tradução e da história e de alguns nomes. Mas esse livro aqui, acredito que a tradução dele não deva ter perdido muita coisa. Porque a grande dificuldade desse livro está na linguagem e na forma como essas histórias são abordadas. que é diferente da forma como a gente vê abordando esses outros contos de fadas. Que esse livro, gente, eu pensei que seria um livro bem sombrio, mas na verdade não foi. Apesar de que alguns detalhes sejam um pouco anticonvencionais, na verdade são contos de fadas um pouco mais sérios e mais adultos. É um tipo de livro que eu acho que uma criança que lê esse livro não vai gostar muito, não. Mas um adulto que lê para aprender a história e contar com a criança, pode ser que dê certo. Esse foi o meu primeiro vídeo do meu canal. Sou iniciante nisso. Para fazer alguns vídeos e compartilhar a minha percepção sobre essas leituras. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver gostado, dê um like aí, por favor, e compartilhe o vídeo. Até mais!